Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lupus atinge aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil. Voto impresso estará disponível em 23 mil urnas. Uma em cada oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo. Mais de 4.400 casos de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o E-Social. Hoje é quinta-feira, 17 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Uma doença autoimune que atinge aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil. Estamos falando do lúpus, mas como essa doença pode ser tratada? Confira na reportagem. Essa é a Graciele. Ela é portadora de lúpus e conta como é conviver com a doença. Em 2008 que o lúpus surgiu na minha vida. Assim, eu comecei com uma dor nas articulações. E todas as minhas articulações, até do pescoço, das costas. E eu trabalhava. Era a caixa numa loja. Começou a me incomodar. Eu comecei a não poder mais trabalhar. Tanto que eu entrei de benefício na época que foi descoberto mesmo. Depois que eu tive o laudo, tudo direitinho. E foi muito difícil quando eu descobri. Porque eu tive que largar o trabalho. A minha rotina de vida mudou totalmente. Então foi bem complicado. Mas afinal, o que é o lúpus? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória, crônica, que atinge os tecidos e ocorre principalmente nas mulheres. As pessoas que têm lúpus, elas têm uma formação de elementos contra o próprio organismo. E chama-se doença autoimune. Por se tratar de uma doença autoimune, inflamatória e crônica, os sintomas podem variar. Ele pode se manifestar de diversas formas. Após uma exposição, a radiação está violeta. A pessoa que realmente engravidou e perdeu a criança pode se manifestar também como uma forma de febre, de origem desconhecida ou até um comprometimento renal. O lúpus é uma doença que nós chamamos de poliforme. Ou seja, tem várias formas como ela pode se apresentar. Mas normalmente a pessoa que tem lúpus começa com um quadro de dores articulares, pegando articulações das mãos, pode eventualmente ter outras articulações, tem queda de cabelo e refere realmente quando se expõe a radiação ultravioleta, como é o caso do sol, uma queimação muito intensa. Ocorre perda de peso em alguns casos, ocorre uma febre, um mal-estar e às vezes uma pequena perda de apetite também pode estar presente. Quem sabe exatamente a forma como essa doença se manifesta é a Lidiane. Ela tem lúpus há alguns anos e para tentar ajudar pessoas que passam pela mesma situação, criou uma associação. Logo quando eu lancei esse projeto no meu coração, eu tive um desafio, porque eu tive sérias infecções em 2015, 2016 e eu deixei o projeto de lado. Quando foi no ano passado, eu resolvi, eu disse, não, a gente vai ter que seguir em frente. Então, desde novembro de 2017 que a gente resolveu avançar, a gente está com muitas parcerias de pacientes, de médicos, de amigos, todo mundo querendo ajudar e a gente tem esse objetivo que foi lançado no meu coração, que eu via os pacientes, tem próprios hospitais que eu faço tratamento, o Filoiola, o Geambitar, e eu olhava para aqueles pacientes e eu queria ajudar eles de alguma forma. A Graciele é prova de que a associação faz toda a diferença na vida de quem convive com a doença. Para mim foi muito bom estar na associação. Eu morava em Capanema, aí Deus me trouxe para Caixanhal, até para me ficar mais perto da associação. E está sendo maravilhoso trabalhar com a Lidiane, com o pessoal que está passando pela mesma dificuldade que eu. Juntos a gente corre atrás daquilo que a gente está precisando, entendeu? Então, para mim está sendo maravilhoso na associação, muito bom mesmo. Mas é claro, quando a gente fala de doença, o mais importante é o tratamento. 90% das pessoas diagnosticadas com lupus e que fazem o tratamento conseguem viver por mais de 10 anos. O tratamento depende muito da forma do lupus. Nós temos vários tipos de lupus. Poderíamos dizer que nós temos uma forma leve, seria um lupinho, uma forma moderada e uma forma grave. Dependendo da intensidade do comprometimento é que vai ser feita a introdução. Nós podemos usar drogas como corticoide, até drogas mais pesadas como monossupressora. E aí vai depender, evidentemente, do tipo de alteração que aquele paciente com lupus tem. Muitas vezes o paciente com lupus não precisa fazer drogas tão pesadas, porque as drogas têm seus efeitos colaterais. Isso vai depender, evidentemente, de que forma ele apresenta. Mesmo que o lupus não seja uma doença contagiosa e com o tratamento em dia, os desafios de conviver com a doença não são poucos. O tratamento eu faço aqui em Belém. Então, são muitas viagens que a gente tem que estar fazendo para vir para as consultas, para fazer os exames. Mas eu faço isso porque eu sei que se eu parar o tratamento vai ser pior. Mas é bem difícil a nossa rotina de ir atrás de medicação. Nem sempre tem as medicações que a gente precisa. A gente tem que estar, às vezes, nem tem condições financeiras de estar comprando, que tem alguns medicamentos que são caros que a gente não consegue. Olha, faz bastante anos que eu convivo com essa doença. E, assim, eu, como paciente, eu não posso dizer bem que eu convivo normalmente. Tanto pelas medicações, porque quem faz o tratamento com lupus, ela tem que tomar medicações todos os dias. E, logo no início do tratamento, eu chegava a tomar 20 comprimidos ao dia. Então, eu não posso dizer que eu convivo bem normalmente, porque só o fato de você tomar várias medicações ao dia, não poder se expor ao sol. E, quando se expõe muito ao sol, você fica dolorida, a doença pode ativar, né? Ainda que os desafios sejam grandes, o paciente não pode desanimar. É importante dizer para os pacientes que têm lupus, você que está realmente nos assistindo agora, que você não deve ficar tão preocupado. O que você tem que saber é que a sua doença, ela pode realmente ser controlada e você pode ter uma qualidade de vida muito boa. procura conversar com o seu médico, principalmente o seu médico reumatologista. Saiba que a sua doença não vai impedir você de continuar fazendo os seus planos, tendo uma vida praticamente normal. Mas, evidentemente, por se tratar uma doença, algumas restrições vão ter que ser feitas, principalmente no que se refere à radiação do avião. Ou seja, pegar sol. Isso não dá realmente para abrir mão para quem tem lupus. E para fazer parte da Associação dos Portadores de Lupus do Estado do Pará, entre em contato com a coordenação da APLEP pelos números 980351521 ou 981522910. Os Ministérios Públicos do Pará e Federal ajuizaram uma ação civil para garantir o atendimento a pessoas com doença renal crônica no município de Tucuruí, no sudeste paraense. Segundo os órgãos, os pacientes sofrem com a falta de assistência adequada. Os dois ministérios já haviam expedido em 2014 uma recomendação para que o Estado do Pará buscasse formulação de convênio para a construção de prédio e aquisição de equipamentos necessários para a implantação de terapia renal substitutiva ou alternativas para solucionar a questão. Na época, a CESPA levantou que existiam na região de Tucuruí 1.129 pessoas hipertensas e diabéticas, 3.690 hipertensas, 1.090 com diabetes, sendo concluído que destas, 345 poderiam evoluir para insuficiência renal aguda, reconhecendo uma falha na prestação desse tipo de serviço à população. Só entre 2010 e 2015, pelo menos 49 pessoas morreram por insuficiência renal na região. A partir da próxima segunda-feira, o INSS reduzirá o agendamento presencial. O agendamento do salário maternidade e aposentadoria por idade serão feitos pela internet ou ligação. A partir de segunda-feira, o segurado deverá acessar o meu INSS ou ligar para 135. Em vez de agendar uma data para ser atendido, receberá direto o número do protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento. O que antes era feito presencialmente, agora poderá ser feito de duas maneiras. Segundo o Instituto, a mudança representa o fim do tempo de espera para ser atendido. Atualmente, o meu INSS tem mais de 7 milhões de usuários cadastrados e é acessível pelo computador ou celular. O sistema, que está sendo aprimorado, conta com um canal que permite ao cidadão acompanhar o andamento do seu pedido sem sair de casa, consultar extratos e ter acesso a outros serviços do INSS. E a lista completa de serviços que passarão a ser atendidos por agendamento pode ser conferido no site www.inss.gov.br. No Pará, existem 689 mulheres custodiadas nos presídios estaduais, mas o número de mulheres presas pode diminuir devido a uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em conceder habeas corpus para mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos que sejam presas provisórias. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário, foram encaminhados para a Justiça 325 processos de mulheres privadas de liberdade que estão dentro deste perfil para análise do habeas corpus. Desse total, até agora, 94 detentas conseguiram o direito de prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. E a partir do dia 1º de julho, mais de 25 mil micro e pequenas empresas vão ser obrigadas a repassar dados dos funcionários ao sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O E-Social, no estado do Acre, cerca de 14 mil empresas devem ser adaptadas. A medida também vale para os microempreendedores individuais. Os microempreendedores são as empresas com faturamento de até 81 mil mensais. Já as microempresas têm um faturamento igual ou menor a 360 mil. Com o E-Social, os empregadores devem enviar para o governo federal todas as informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias por meio do sistema. Entre os dados que devem ser repassados estão vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicados de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e FGTS. As empresas que não enviarem as informações ao governo federal estão sujeitas à aplicação de multas e outras sanções. E vamos continuar a falar sobre o E-Social, que é um projeto integrante do sistema de escrituração pública digital que pretende simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais em todo o país. Para conversar sobre ele, vamos falar com Aldenir Braga Cristo, auditor fiscal. É isso mesmo, Marcos. A gente recebe e agradece a sua presença aqui, né, Aldenir. A gente sabe que o E-Social está nessa mudança em todo o país porque novos empregadores estão tendo que fazer parte. Por isso, muitas pessoas têm dúvidas. Primeiro, é importante a gente esclarecer o que é o E-Social para quem está em casa e ainda não conhece esse sistema. Perfeito. Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade que a TV Nazaré concede à Receita Federal e todos os órgãos que participam do projeto e está trazendo essas informações aí para o seu público. Veja bem, o E-Social tem uma função de consolidação de todas as informações que hoje vários empregadores transmitem para diferentes órgãos da administração pública federal. Então, por exemplo, só para a gente lembrar, a Caixa Econômica recebe uma informação, o Ministério do Trabalho e Emprego recebe uma informação, a Receita Federal recebe uma informação e a Caixa Econômica recebe uma informação. Então, esse conjunto de informações hoje são transmitidas para vários órgãos. Essa plataforma denominada E-Social pretende unificar. Ou seja, todos os empregadores do país transmitirão uma informação única. E esses órgãos vão nessa plataforma denominada E-Social e buscam as informações que são dos seus interesses. E quem está obrigado a participar do E-Social? A gente designa essa obrigatoriedade em etapas ou fases. Então, por exemplo, a partir de janeiro agora de 2018, já está obrigado todos aqueles empregadores com faturamento a partir de R$ 78 milhões. Então, começa em janeiro de 2018 e termina em julho agora de 2018. Num segundo momento, numa segunda etapa, que a gente chama de fase, entra em produção para todos os demais empregadores. E aí não importa se ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, começa em julho de 2018 e vai até janeiro de 2019. E num terceiro momento, numa terceira etapa, numa terceira fase do projeto, ele vai abranger os órgãos públicos. Aí começa em janeiro de 2019 e termina em julho de 2019. E, Aldenir, qual é o objetivo dessa integração, desse sistema único, dessa prestação de contas? Seria o que? Evitar grandes sonegações fiscais que a gente está acostumado no nosso país? Essa pergunta é muito boa para a gente desmistificar algumas ideias que surgem ao longo dessa questão do E-Social. O governo federal, quando ele pretendeu implementar essa plataforma, foi de início, ou poderia até dizer primarcialmente, desburocratizar a vida das empresas. Como a gente falou lá no início, existem vários órgãos hoje que recebem informações, afetam as relações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Então, na medida que apenas um canal, apenas uma informação, substitui todas as outras informações hoje prestadas por esses órgãos, por exemplo, CAGED, DIF, GFIP, Folha de Pagamento, Perfil Profissiográfico, Previdenciário e por aí vai, substitui tudo isso, a gente alcança o objetivo do projeto, que é, primeiramente, desburocratizar a vida das empresas. Com isso, reduzindo o custo para essas empresas, e um dado importante que eu acho relevante a gente citar, a Receita Federal estima que em torno de 350 horas mensais serão poupadas dessas empresas, na medida que elas deixam de prestar um conjunto de informação e passam a transmitir uma informação única, uma base única, e os órgãos interessados vão lá e captam as informações que lhes interessam. Quem é beneficiado com todo esse processo? A gente também pode separar esse beneficiado, no que diz respeito aos empregadores, de uma forma geral, a gente vai ver uma redução de carga de trabalho, redução de custo de horas, não há como dizer que se ela reduz horas, vai reduzir custo do seu trabalho, no âmbito dos empregadores. No que diz respeito aos empregados, certamente, esse talvez seja o grande mote do trabalho, o grande indutor desse projeto, não o único, mas um dos grandes indutores desse projeto, que é a facilitação para os empregados, ou de uma maneira geral, exercer os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Então, só para a gente ter uma ideia, há uma reclamação muito grande, que o trabalhador, às vezes, trabalha muitos anos, e quando ele chega para obter o benefício dele, via de regra, às vezes, falta um documento, falta uma informação, o empregador dele deixou de prestar essa informação, então, o social também ajuda esse trabalhador na hora que ele for requerer o benefício dele. E, por último, o governo, na medida em que ele vai receber uma informação, que ela é uma informação mais qualificada, uma informação mais perto daquilo que está acontecendo das empresas, e com isso ele vai poder, certamente, projetar políticas públicas com dados mais qualificados. Agora, Deni, é importante a gente falar, para quem está em casa, a dona de casa, que tem uma empregada doméstica, já participa do E-Social, cerca de 2015 para cá. Agora, quem é, por exemplo, um artesão, que tem um vendedor que vende seus produtos, agora ele também vai fazer parte do E-Social? Qualquer cidadão que tenha um empregado tem que fazer parte dessa plataforma? Tem que fazer, e eu achei bem oportuna a sua pergunta, porque quando a gente separou aqueles grupos de empregadores co-obrigados, a gente lembrou que o primeiro que já está obrigado lá, que são os empregadores com faturamento a partir de R$ 78 milhões, esses empregadores existem um canal para transmitir as informações. O pequeno empregador, que a gente arrola nesse rol aí, o MEI, que é o microempreendedor individual, que via de regra é aquele que tem um empregado, exerce uma atividade econômica bem pequena, a microempresa, a empresa de pequeno porte, e com um grupo muito pequeno de empregados na sua atividade, elas vão ter um canal próprio, sem custo nenhum para elas. Ou seja, vai ter um canal disponibilizado para que esses pequenos empregadores vão lá e prestem as informações. Eles vão estar obrigados. Não vai ter custo para eles. É diferente de um grande empregador, porque esse provavelmente vai ter algum custo em relação ao investimento de aquisição de um software para poder formatar as informações e transmitir, o que não vai ocorrer com um pequeno empregador. Esse vai ter um canal próprio, vai estar obrigado, mas vai ter uma forma de transmissão das informações bem desbrocratizada mesmo. E o empregador doméstico, como é que fica? A gente separa o projeto do E-Social, que na verdade é um subprojeto do ambiente expédio, que unificou toda a estruturação digital das empresas no país, entre E-Social doméstico e E-Social empresas. O que está entrando agora em produção é o E-Social empresas, mas o E-Social doméstico já está desde 2015. Ou seja, um empregador doméstico que tem no âmbito da sua atividade do lar, e a gente tem que lembrar isso, porque empregado doméstico é aquele que trabalha em uma atividade de um ambiente familiar, sem finalidade lucrativa. Então, esse empregador doméstico continua obrigado à plataforma própria chamada E-Social doméstico. Aldenia, e para a gente finalizar, quem quiser todos os detalhes, vocês têm um site explicando passo a passo, algumas dúvidas? Temos sim, e também, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar trazendo as informações. A Receita Federal, no ambiente lá do site da Receita, tem um portal chamado E-Social. Quando você entrar lá no menu vertical, lá embaixo do site da Receita, tem um link que você clica lá, E-Social. Lá vai ter um conjunto muito grande de informações, dentre elas, perguntas e respostas, o que é, qual o objetivo. E a ideia ali, inclusive, é que o interessado, o empregador, possa, inclusive, postar dúvidas. Já vai ter lá um conjunto de perguntas, já que já foram formuladas anteriormente, todas respondidas, mas ainda assim, se persistirem dúvidas, ele mesmo pode, nesse ambiente, postar uma dúvida lá e será respondida e ficar disponível para todos os interessados. Aldenia, a gente agradece os seus esclarecimentos. E quem ainda ficou com alguma dúvida, quiser informações sobre o E-Social, a gente vai disponibilizar também o nosso WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente pode encaminhar direto para a Superintendência da Receita Federal, aqui em Belém, e tira a sua dúvida. Marcos, é com você. Obrigado, Aldenia. A emissão do cartão do SUS está temporariamente suspensa em Santarém, no oeste do Pará, devido à implantação da nova plataforma do CAD-SUS, por parte do Ministério da Saúde. O serviço, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deve retornar à normalidade, assim que o recadastramento de todos os operadores do Ministério da Saúde for realizado na nova plataforma, que traz uma versão com mais segurança para os dados dos usuários. A Secretaria informa que comunicará à população assim que o sistema for normalizado e o atendimento for retomado em Santarém. Agora o assunto é a eleição. O voto impresso estará disponível em 23 mil urnas na eleição de outubro. Elas serão distribuídas de forma proporcional ao eleitorado de cada unidade da Federação. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na semana passada a resolução que define as regras para implantação gradual do voto impresso, que começará nas próximas eleições gerais de outubro deste ano. Ao todo, 23 mil urnas eletrônicas serão equipadas com o módulo de impressão conforme definido na Lei 13.165 de 2015, que determinou a obrigatoriedade da impressão do voto. O eleitor não terá contato direto com o comprovante de votação, podendo apenas verificar visualmente se o que está impresso no papel condiz com o que aparece na tela da urna eletrônica. Os tribunais regionais eleitorais deverão definir, entre os dias 23 de julho e 31 de agosto, quais sessões eleitorais receberão os equipamentos. Segundo a resolução, devem ter preferência locais que disponham de infraestrutura adequada e facilidade de acesso para eventual suporte técnico. O número de urnas com impressoras representa pouco mais de 5% do total de 550 mil terminais eletrônicos de votação que serão distribuídos em todo o país. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Uma em cada oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo. Mais de 4.400 casos de abusos e explorações sexuais de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar sobre a fauna. Segundo dados da Beard Life, uma organização não governamental, uma em cada oito espécies de aves estão ameaçadas de extinção no mundo. No Pará, mais de 30 espécies correm esse risco. A biodiversidade da Amazônia é conhecida pelo mundo todo. O que tem sido difícil é preservar tamanha riqueza natural. Prova disso é a extinção de inúmeras espécies de aves, o que é um risco para o meio ambiente. Toda floresta rica de diversidade alimentar é uma floresta que também é rica em diversidade de aves, de biodiversidade. Você jamais vai ter uma floresta, por exemplo, uma monocultura de milho ou de um outro eucalipto com uma diversidade de vida. A diversidade de vida animal estará diretamente relacionada à diversidade de espécies vegetais. Esse patrimônio é uma riqueza de uso imediato, alimentar para o homem e outras atividades, como o próprio recurso da madeira, do alimento e também climático. E quem planta essa diversidade vegetal são os animais. No estado do Pará, 17 espécies de aves estão correndo risco de extinção. Entre eles, o jacamin, abrigado no Parque Isobotânico Museu Emílio Gueldi. A redução de hábitas é o principal fator que faz com que as espécies desapareçam, se desloquem, é o impacto dos mais relevantes. Quando você reduz hábitas, você reduz recursos alimentares, refúgios e outras ameaças aparecem. Um outro aspecto, as espécies exóticas que são introduzidas, competindo com as espécies residentes, é um outro fator extremamente importante na medida que pode causar doenças, competição por recursos alimentares, entre outros fatores negativos. A caça é um outro fator também relevante. A caça, não a caça de subsistência, mas a caça comercial, a caça que causa impacto. Em todo o estado paraense, pelo menos 31 espécies de aves correm o risco de serem extintas. Mas de que forma isso pode ser evitado? Evidentemente, as reservas existentes são formas de proteção ambiental. O grande problema são os meios para que essas reservas sejam monitoradas, tanto em função da extensão e dos recursos que são viabilizados para tal fim. Esse é um fator. Outro fator a ser considerado é a educação ambiental. É fundamental que as escolas, e a pesquisa, evidentemente, pesquisa, e os meios que possam gerar riqueza para a autossustentabilidade humana. A partir que você dê ao homem da floresta meios de subsistência e geração de riqueza, evidentemente que ele pode ser um protetor desse ambiente. Além disso, o processo de sensibilização através da educação também é importante. Que as escolas, principalmente as escolas básicas, tenham uma proposta bastante motivadora, para que, a exemplo do projeto pesquisador Mirim aqui no museu, de modo que haja uma geração interessada pela pesquisa da avifauna, pela conservação, e entenda profundamente o que é a biodiversidade, porque ela é importante, e de que forma que isso pode contribuir para a conservação e o bem-estar de todas as espécies vivas. Outro aliado nesse aspecto educativo é o Museu Emílio Geude. O Parque Sobotânico, ele tem uma área já exígua, para você implementar todos os equipamentos necessários para realizar pesquisa. Por exemplo, aves requer um setor extra, onde você tem aves em tranquilidade, não expostas ao público, para você ter a reprodução, ter projetos de reprodução. Então, dentro dessa realidade aqui, é quase impossível. Então, o museu tem como meio principal de contribuir a pesquisa com aves, mas no campo de pesquisa, a pesquisa que a gente chama em situ, são pesquisadores das áreas da ornitologia, que desenvolvem pesquisa desde a fundação do Geude, há mais de cento e tantos anos atrás. Essa pesquisa vem, tanto é que é da coleção mais importante do mundo, da ave fauna, está no Museu Emílio Geude. Desde o século XIX, existe essa coleção, produto de estudo científico de campo, por inúmeros naturalistas. O Ministério da Educação autorizou a contratação de 810 professores e 395 técnicos administrativos para diversas instituições de ensino de todo o país, com vagas no Pará. As contratações atenderão 32 institutos federais, dois centros federais de educação e tecnologia e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. No Pará, foi autorizada a contratação de 20 profissionais para o Instituto Federal do Estado, sendo seis vagas para administrador, três para enfermeiro, uma para estatístico, quatro para técnico em assuntos educacionais e seis para tecnólogo de formação. A autorização para a contratação dos cargos ocorre após as próprias instituições enviarem a previsão de provimento de vagas para o ano seguinte, de acordo com o número de matrículas de um ano para o outro, a possibilidade de aposentadoria e também a relação de aluno professor. O mês de maio é dedicado ao abuso e ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Aqui no Pará, em 2017, foram registrados mais de 4.400 casos. O Estado só fica atrás do Paraná. Os dados fazem parte do estudo que é o Mapeamento Nacional dos Pontos Vulneráveis de Exploração Sexual, realizado por agentes da Polícia Rodoviária Federal no período de 2017 a 2018. De acordo com eles, há 2.487 pontos em todo o país. A BR-153, no Pará, engloba os municípios do sudeste do Estado, como Marabá, e é a Rodovia Federal com maior quantidade de pontos identificados pela Polícia Rodoviária Federal. Os ambientes mais propícios para os abusos são os postos de gasolina, casas de shows e bares. Entre as pessoas verificadas, 48% são do sexo feminino, 36% do sexo masculino e 16% transgêneros. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A sexta-feira começa com muitas nuvens no município de Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. Ao longo da tarde, as nuvens permanecem e são esperadas chuvas, principalmente no final da tarde e início da noite. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. Em Juína, no norte do Estado do Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto durante a manhã e chuvas ao decorrer da tarde e a qualquer hora da noite. A temperatura varia entre 23 e 27 graus. Em Santana, no Amapá, a sexta-feira começa com muitas nuvens. Ao longo da tarde, as nuvens permanecem carregadas e estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. E vamos falar de autismo, um transtorno que atinge aproximadamente 2 milhões de brasileiros. Os sintomas começam a ser percebidos logo na infância, durante o desenvolvimento da criança. Dificuldades de comunicação e interação social são os principais sinais. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, afeta o sistema nervoso. Os sintomas mais comuns incluem a dificuldade de comunicação, interações sociais, interesses obsessivos por objetos e comportamentos repetitivos. Uma delas é o isolamento, essa criança fica mais afastada. Também você percebe isso quando o bebê, às vezes é uma criança mais calminha ou mais irritada. Então a família vai observando algumas situações que diferenciam essa criança de outras crianças. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de autistas. As informações sobre o transtorno ainda são vagas. Os pacientes têm dificuldades em obter o diagnóstico precoce. Apesar de o autismo ter um número relativamente grande de incidência, foi apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Segundo a instituição, há cerca de 70 milhões de autistas no mundo, sendo mais comum em meninos do que meninas. receber o diagnóstico de autismo de um filho é como embarcar rumo ao universo desconhecido. Eu descobri no dia 14 de 11 de 2017. No primeiro momento foi um desespero, mas aonde eu tive apoio na escola da Waze, São Francisco, Mosqueira, onde eu moro, e as professoras todas me apoiaram, me indicaram os órgãos aonde eu estou aqui hoje, no CRI, e aonde eu sou bem acolhida. A família toda compreende, ajuda a gente em tudo o que é possível, as dúvidas. E é onde eu estou me sentindo acolhida 100%. Desde dezembro de 2012, alguns dos direitos dos autistas passaram a ser assegurados pela Lei 12.764, chamada de Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A lei reconhece que os portadores de autismo têm os mesmos direitos que todos os pacientes com necessidades especiais no Brasil. Em Belém, um dos locais de atendimento especializado para as crianças autistas é o Centro de Referência e Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, o CRI. É um centro vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Então, a família chega aqui com seu estudante, com seu filho com deficiência, e nós o direcionamos a uma escola mais próxima à sua residência. Aqui no centro, nós contamos com uma equipe multiprofissional, especializada na área de atuação. Temos hoje no atendimento mais de 2 mil crianças com deficiência e oferecemos também as orientações básicas para que se tenha uma melhor educação, a saúde e a assistência social. Segundo a Alessandra, com acompanhamento, as melhoras já são visíveis. Sim, ele já presta atenção, ele já faz atividades, ele não fica mais embaixo da mesa como ele ficava. A gente começa com os estímulos básicos mesmo, né? Mesmo as vogais, A, E, I, O, a interação, que já é o principal, que eles têm o bloqueio, a gente já começa essa interação. Os estímulos básicos mesmo, sim, não, mãe, pai, né? Começar dos sonhos das vogais, depois a gente tenta implementar as consoantes junto, né? A criança e a família precisam receber cuidado redobrado durante o tratamento. A família é acompanhada, no caso da rede municipal, nas salas de recursos, o professor, ele tem toda uma estratégia pedagógica para trabalhar com essa criança. Aqui mesmo, durante a avaliação, nós já damos uma orientação, o fonoaudiólogo verifica que se a criança tem alguma dificuldade de linguagem, ele já orienta, essa família às vezes precisa continuar um atendimento mesmo clínico. O psicólogo também dá as orientações, o professor especializado no próprio relatório vai uma série de orientações e a escola dá continuidade nesse acompanhamento. Experimentos com gravura, confecções de maquetes, gravura em arte sacra, youtuber, bateria, percussão, são algumas das oficinas ofertadas pela Fundação Cultural do Pará para o mês de junho. Juliana Abrito tem mais informações. Marcos, esses são os últimos cursos do semestre ofertados pelo Curro Velho e pela Casa da Linguagem. No Curro Velho são 100 cursos divididos entre os turnos da manhã e da tarde. As aulas vão ter início no dia 28 de maio e encerram no dia 15 de junho. Já na Casa da Linguagem, as aulas vão ser voltadas para a preparação do Enem. Para se inscrever, o estudante deve apresentar um comprovante de residência, carteira de identidade e comprovante de matrícula no caso de alunos da rede pública para ter isenção na taxa de inscrição. As inscrições devem ser feitas tanto na Casa da Linguagem como no Curro Velho. Juliana Abrito para a Nazaré Notícias. Assistir a TV e navegar na internet ao mesmo tempo se tornou um hábito de praticamente todas as pessoas com acesso às plataformas digitais. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ibope Conecta, 95% dos brasileiros na rede mundial de computadores têm essa prática como parte do cotidiano. Dos entrevistados, 81% afirmaram usar dispositivo móvel quando navegam ao mesmo tempo em que assistem à TV. O número representa um crescimento de mais de 30% em relação ao último estudo. Segundo o levantamento, 53% das pessoas que assistem televisão acessam o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. 44% aproveitam os comerciais para usar o celular. 34% utilizam o tempo para resolver outras pendências. E 9% relataram usar a internet para interagir com a transmissão. Neste cenário, o computador de mesa perdeu espaço. O percentual de pessoas que dividem a atenção entre esse equipamento e a televisão caiu de 28% para 16% na comparação entre as duas pesquisas. A pesquisa foi realizada em abril e entrevistou 2 mil brasileiros que acessam a internet. A mostra abrangeu pessoas das classes A, B, C e D de todas as regiões do Brasil. Foi prorrogado para o dia 30 agora de maio o prazo para que as famílias participantes do programa Bolsa Família aqui em Belém façam a avaliação de saúde e garantam a continuidade do recebimento do programa. A avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 e gestantes de qualquer faixa etária. Os participantes do Bolsa Família devem procurar a unidade municipal de saúde ou a estratégia saúde da família mais próxima da residência levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e o cartão de gestantes. Se for o caso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o telefone 32 36 18 89. E agora vamos falar de educação. 120 vagas para cursos técnicos em enfermagem e cuidados de idosos são oferecidas pelo Centro de Educação Profissional Graziella Reais de Souza em Macapá. Juliana Brito tem mais informações. Para participar da seleção, o candidato deve ter mais de 18 anos e ter o ensino médio completo. São 80 vagas destinadas ao curso técnico de enfermagem e 40 ao curso técnico de cuidador de idosos. A seleção vai ser feita com base nas notas obtidas no terceiro ano do ensino médio e as inscrições vão até hoje pela internet. Mais informações acesse www.processoseletivo.ap.gov.br Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Desde 2012 a Biblioteca Arthur Viana está digitalizando parte do acervo de obras raras. Hoje nós vamos conferir como é feito esse processo. Desde 2012 os livros mais importantes para a história da Amazônia e do país podem ser acessados de qualquer lugar do mundo depois de um minucioso processo. O processo ele começa primeiro com a escolha do material que vai ser digitalizado o material que vai passar por esse processo de digitalização. Depois que o material é escolhido seja uma revista livros álbuns aí então começa o processo que é avaliar se esse material ele precisa de uma higienização se ele precisa de um trabalho de limpeza. Se precisa ele vai para o departamento responsável por essa limpeza por essa higienização se não ele já passa diretamente para o processo de digitalização nos escâner que nós temos e aí é feito todo esse processo. Esse daqui é o acervo físico da biblioteca artuviana. São mais ou menos 30 mil obras raras e antigas disponíveis em um só lugar. Agora já pensou tudo isso dentro da sua casa? É isso que o projeto Obras Raras e Antigas Acervo Digital pretende. Até agora cerca de 600 obras já foram digitalizadas entre elas 147 livros mais de 30 periódicos e 45 títulos legislativos que estão conquistando a atenção do público e de pesquisadores. Nós temos um feedback muito bom de todo esse processo que foi iniciado aqui na biblioteca porque até então muitos pesquisadores muitos estudantes eles só tinham acesso a essas obras aqui mesmo no espaço físico da biblioteca e com esse processo de digitalização das obras você pode acessar através do site da fundação esse material. Então em qualquer local do mundo você pode ter acesso ao material e isso facilita na pesquisa dos usuários dos estudantes e dos pesquisadores de uma forma geral. Por mês são quase 30 mil visitas ao acervo números que confirmam a importância dessa atualização. A grande importância é de preservar o acervo porque nós temos aqui na biblioteca pública artoviana no setor de obras raras muitas obras de importância para a região amazônica e algumas de importância para o próprio Brasil. Obras únicas raríssimas que nós precisamos preservar para que todos os usuários pesquisadores estudantes tenham acesso a esse material. Entre os livros mais acessados no acervo estão o álbum do estado do Pará de Augusto Montenegro e as epidemias no Pará de Arthur Viana ambos escolhidos por historiadores para serem digitalizados além das revistas literárias Belém Nova e A Semana. Meu papel aqui como historiador da fundação é justamente avaliar esses materiais essas obras e saber distinguir entre todo o material que nós temos aquelas obras que tem uma importância maior que são obras raras que não podem ser manuseadas de uma forma descuidada e que tem uma importância muito grande para a história da região e até mesmo para a história do Brasil de autores importantes para a história do Pará para a história da Amazônia e para a história brasileira. Mesmo com a comodidade de ter parte do acervo da biblioteca disponível na internet tem pessoas que não abrem mão de visitar o espaço. Mais do que o acervo que eu também creio que seja muito importante para vários estudantes é o espaço físico que tem aqui que ele é muito preparado ele é silêncio acima de tudo ele é quando tem um ar-condicionado que funciona tem as mesas tem água tem os banheiros enfim tem toda uma estrutura para receber qualquer estudante que queira vir para cá e passar o dia estudando ou mesmo só realizar algum trabalho eventualmente. Eu estou fazendo uma conclusão do TCC sobre a transição os impactos da transição do fotojornalismo do analógico para o digital então nesse trabalho a gente reúne histórias da imprensa histórias do fotojornalismo no Pará então nesse período que que é de 1980 a 2000 então só aqui na biblioteca que tem esse material por isso que eu estou aqui hoje Para acessar as obras raras e antigas da biblioteca Arthur Viana basta acessar o site www.fcp.pa.gov.br E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp número 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré e seja mais um Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá E aí E aí